Olá, boa noite. Mais de 580 bilhões de reais. Esse foi o valor investido em todo o país nos últimos três anos em obras de mobilidade urbana, habitação e infraestrutura. São recursos que vêm do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que concluiu mais de 82% das ações previstas. O Programa de Aceleração do Crescimento investiu até dezembro de 2013 R$ 583 bilhões em obras de infraestrutura de energia, transporte, habitação, mobilidade urbana, saneamento e abastecimento de água. Cerca de 82,3% das ações previstas para o período de 2011 e 2014 foram concluídas. No total, 76,1% das obras programadas já foram executadas. Na área de transporte, os empreendimentos totalizaram R$ 44 bilhões. Foram 3.080 quilômetros de rodovias construídas e 21 empreendimentos em portos concluídos. O PAC também concluiu nos últimos três anos 639 quilômetros de ferrovias, além de, em 2013, finalizar 26 obras em 15 aeroportos brasileiros. A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, disse que as obras de infraestrutura já realizadas são essenciais para o desenvolvimento do país. Com o PAC, nós recuperamos a estratégia de planejar obras de infraestrutura no país. Foi assim com o PAC 1, foi assim com o PAC 2, o Minha Casa Minha Vida 1 e 2, com o plano de concessões, assim, infraestrutura, o PIL, o Programa de Investimento em Logística. Ou seja, esse passou a ser, no governo federal, um processo permanente. No setor de energia, foram investidos quase R$ 197 bilhões. Houve aumento na capacidade de geração de energia no país. Foram 10.200 megawatts a mais, além da conclusão de 31 linhas de transmissão. No setor de habitação, foram investidos R$ 328 bilhões para a construção de mais de R$ 1,5 milhão de moradias, beneficiando mais de R$ 5 milhões de brasileiros. O PAC também investiu mais de R$ 2 bilhões em mobilidade urbana, saneamento básico e prevenção em áreas de risco. No Luz para Todos, foram investidos R$ 7 bilhões e R$ 700 milhões, benefícios para 10 milhões de famílias. Se tornou natural no nosso processo ir planejando os próximos passos e vários setores da economia estão pedindo isso ao governo, especialmente uma área importante da infraestrutura, como a construção civil, que pede a continuidade do Minha Casa Minha Vida 3. E em Osasco, na Grande São Paulo, uma das obras do PAC transformou a vida dos moradores de uma área da periferia da cidade. É o Jardim Vicentina. As melhorias incluíram obras de infraestrutura, como redes de esgoto e água, regularização da rede elétrica e pavimentação das ruas. A reportagem é de Leonardo Meira. Pelas fotos, dá para se ter uma ideia de como era a vida dos moradores do Jardim Vicentina antes da urbanização. Falta de infraestrutura básica, condições de vida precárias. A paisagem começou a ficar de cara nova em 2010, quando foram entregues os primeiros apartamentos. 300 unidades nas duas fases de obras. Débora recebeu as chaves da casa nova no ano passado. Ela mostra com orgulho cada cantinho do novo lar. Aos poucos, cada peça vai ganhando móveis e acessórios, de acordo com o gosto da proprietária. Mudou muito a minha vida. Pelo fato de agora eu ter uma moradia no meu nome, eu me sinto mais segura, me sinto mais valorizada como cidadã. Essa aqui é a rua Morada dos Sonhos, nome que ajuda a entender a transformação pela qual passou a comunidade do Jardim Vicentina. Hoje a gente vê rua pavimentada, poste de energia elétrica, rede de esgoto e água e os blocos de apartamento, tudo bem organizado. Realidade muito diferente da que existia antes. Passava por aqui um córrego e havia uma favela cheia de barracos de madeira. As vielas mal davam conta de passar uma bicicleta ou um carrinho de feira. Mudanças que foram financiadas. Por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Aqui era só barro, barraco de madeira. Era um ou dois de alvenaria. Eram as escadas, todas no barro. Tinha que se concentrar muito quando chovia para pisar no primeiro e chegar no último em pé. A escada não era bonita assim também? Ah, eram uns cubículos assim, uma viela. Aqui era tudo barro, não tinha nada, nada asfaltado. Solange é outra moradora beneficiada com a chegada das unidades habitacionais. Morou dois anos na favela e lembra de todas as dificuldades. Mas hoje, quer mesmo é pensar no futuro e faz planos para moradia. Muito bom a gente adquirir uma coisa que é sua e devagarzinho você vai arrumando do jeito que você quer, colocar o que você quiser. Isso é uma sensação muito gostosa, muito mesmo. Não tem como explicar. A partir da próxima sexta-feira, mais 111 planos de saúde de 47 operadoras serão suspensos por descumprirem prazos de atendimento médico, exames e internações. Esses planos foram os que mais tiveram reclamações registradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar entre agosto e dezembro do ano passado. Os principais problemas apontados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, foi o não cumprimento por parte dos planos de saúde dos prazos para consulta, exame e cirurgia e a recusa em atender coberturas obrigatórias. O monitoramento é feito a cada três meses e neste último, que ocorreu entre agosto e dezembro do ano passado, foram contabilizadas mais de 17 mil reclamações. A ANS conseguiu resolver 85% dos casos. Essa já é a oitava etapa de monitoramento em dois anos. Nesse período, 783 planos foram suspensos e 623 se adequaram para voltar ao mercado. A medida tem como objetivo evitar que empresas com grande número de reclamações tenham novas adesões. A suspensão é feita exatamente para proteger o beneficiário, para que ele tenha um plano de saúde mais qualificado que atenda às suas necessidades. E a suspensão não é a única medida que a agência toma. Quer dizer, na medida em que se identificam outros problemas mais graves, um conjunto de outras ações bastante eficientes são tomadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar no sentido de garantir a cada consumidor, a cada beneficiário de plano de saúde, o seu direito. Segundo o Ministério da Saúde, a medida beneficia 1 milhão e 800 mil pessoas que têm plano de saúde contratado. Vale lembrar que a suspensão não prejudica o atendimento a quem já é usuário. Apenas novos contratos estão impedidos de serem efetuados pelas operadoras por um prazo de no mínimo 3 meses. Você pode consultar a lista completa dos planos de saúde que vão ser suspensos no site da ANS ou ligar para o telefone 0800 701 9656. Mais igualdade no mercado de trabalho. Um manual quer divulgar boas práticas em favor de um ambiente de trabalho com menos preconceito de raça e de sexo. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você. Boa noite a todos. É essa publicação que quer conscientizar os empregadores. Hoje, no Brasil, as mulheres ainda ganham 30% a menos que os homens e mais de 70% se declaram brancas. Sobre esse manual e sobre esse assunto, eu converso agora com a ministra Eleonora Minicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ministra, o que traz esse manual? Boa noite. Boa noite. É um prazer falar com vocês no NBR. Bem, esse manual é um quarto, ele traz resultados muito importantes da quarta edição do programa para a equidade de gênero e raça do governo federal, liderado pela SPM, em parceria com a CEPIR, a OIT e a ONU Mulheres. O que ele traz aqui? Ele traz resultados que foram implantados pelas empresas públicas, estatais e privadas e monitoradas por um grupo de professores que formam o grupo de apoio e de monitoramento dessas práticas. Por exemplo, mostra que nessas empresas o assédio moral e o assédio sexual não existem mais. Que as discriminações de gênero e raça, que são determinantes, eram determinantes e estruturantes de um processo desigual no mundo do trabalho, não mais existe. As mulheres, mostra que as mulheres ganham 30% a 32% do que ganham os homens. As mulheres são, por mais escolaridade que elas tenham e maior do que a dos homens, elas ocupam menos do que 15% dos cargos de direção nas empresas. E o que nos preocupa não é tanto o acesso dela no mundo do trabalho, é a progressão na carreira, a ascensão e a chegada dessas mulheres aos conselhos das empresas e também a cargos de direção. Outro dado que nos mostra que é preocupante é que muito mais do que a metade das mulheres que estão no mercado de trabalho são brancas. Isso significa que as mulheres não brancas, negras, indígenas, elas não só não tiveram acesso a esses mercados de trabalho, mas também a escolaridade delas é muito menor por causa do acesso ao ensino. Então, elas além de serem pobres, elas estão fora do mercado de trabalho. Isso é muito preocupante. Ministra, e o que o governo tem feito para promover essa igualdade racial e entre gêneros? O governo federal tem feito, por meio da SPM, a implementação e consolidação desse programa. Esse programa é um dos carros-chefes da nossa Secretaria de Política para as Mulheres, é um dos carros-chefes da política pública federal para eliminar as discriminações de gênero e raça no mundo do trabalho. Perfeito. Ministra Eleonora Minicucci, da Secretaria de Política para as Mulheres, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que esse manual vai ser distribuído para várias empresas, cerca de 3 mil exemplares vão ser distribuídos e ele também vai estar disponível na internet, no endereço www.spm.gov.br. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. Obrigada também à ministra, a participação aqui no NBR Notícias. Boa noite. Saiu a lista dos selecionados do programa Ciências Sem Fronteiras para cinco países, Estados Unidos, Alemanha, China, Hungria e Japão. Agora, o estudante ainda precisa ser aprovado por uma universidade no país em que se candidatou para concluir todo o processo. O resultado pode ser conferido no site ciênciassemfronteiras.gov.br. E os candidatos selecionados na lista de espera do programa Universidade para Todos, o Prouni, tem amanhã e quinta-feira para comparecer às instituições de ensino, comprovar as informações e fazer a matrícula. Nesta primeira edição do programa, em 2014, foram mais de 1 milhão e 200 mil candidatos a bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior. Para concorrer à bolsa do Prouni Integral, o estudante deve comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa. A movimentação nos portos do país vem crescendo. Em 2013, o setor foi responsável por mais de 930 milhões de toneladas. Em 2013, a movimentação nos portos do país foi 2,9% maior que no ano anterior. Os portos públicos movimentaram 338 milhões de toneladas e os terminais de uso privado ficaram com 593 milhões, totalizando 931 milhões de toneladas no ano. Entre as mercadorias mais comuns transportadas em 2013 estão minério de ferro, soja, milho e combustíveis, com destaque para o aumento no transporte de contêineres, que agregam valor ao produto. Os contêineres, como característica principal, são o tipo de movimentação que prioritariamente envolve operações de carga de altíssimo valor agregado. Isso é importante, ou seja, são produtos produzidos ou importados para nossas indústrias. Isso é muito importante, tem todo um processo de alavancagem da economia do país. No ano passado, o Brasil também importou 5% a mais do que em 2012 por via marítima e as exportações tiveram um incremento de 1,2%. China, Estados Unidos e Argentina foram os principais destinos. Com mais infraestrutura nos portos e o novo marco regulatório que rege o setor, Antac tem boas expectativas para esse ano. A gente espera para 2014, portanto, números mais pujantes, alguns deles com maior reflexo para 2015, mas enfim, há um choque de oferta de infraestrutura que o governo está cuidando de fazer de forma articulada, de forma objetiva, verticalizada. E nós acreditamos sim que o setor continue respondendo fortemente às demandas que lhe forem impostas. A segurança dos profissionais de imprensa nas manifestações foi tema hoje de uma reunião em Brasília. No encontro com representantes de empresas, de comunicação e de trabalhadores, ficou decidido a criação de um observatório nacional para acompanhar casos de violência contra jornalistas em manifestações. O ministro da Justiça voltou a defender a padronização dos procedimentos das polícias durante os atos públicos. Para José Eduardo Cardoso, o projeto garante a liberdade de direitos para manifestantes e policiais. Tenho frisado sempre que esse projeto de lei jamais irá impedir a liberdade de manifestação ou tolher a liberdade de manifestação. Ele vai buscar coibir atos de vandalismo, atos de abuso, sejam eles praticados por manifestantes, sejam eles praticados por policiais. Ou seja, a ideia é garantir segurança ao manifestante, segurança à população, para que a liberdade democrática pode ser expressa, punindo-se com mais rigor e criando-se mecanismos procedimentais para que nós não tenhamos violência. Seja a violência de pessoas que utilizam manifestações para efetivamente chegar a um resultado que não é de interesse público, seja por parte de próprios agentes do Estado que podem abusar do poder. A presidenta Dilma Rousseff anunciou nesta terça-feira em Alagoas investimentos de 400 milhões de reais para a mobilidade urbana na capital alagoana. Entre as obras está a construção de 32 quilômetros do VLT, o sistema de veículo leve sobre trilhos. Os recursos fazem parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2, e serão utilizados em obras para melhorar o transporte coletivo em Maceió, com a construção de corredores exclusivos para ônibus, sistema de veículos leve sobre trilhos e passarela para pedestres. O veículo leve sobre trilho é um avanço em matéria de transporte de massa. O corredor de ônibus é outro, é você segregar por onde passa o ônibus, para ele passar mais rápido. O corredor é isso. Então, isso é uma tecnologia, um processo novo. Muda a forma e a rapidez com que se desloca, há o deslocamento no trânsito de uma cidade. Além das obras de infraestrutura para a mobilidade urbana, a presidenta Dilma Rousseff entregou os dois últimos caminhões-pipa previstos para os municípios de Alagoas. Com isso, todas as prefeituras do estado, atingidas pelas secas dos últimos anos, receberam equipamento. Além dos caminhões-pipa, o estado recebeu ainda essas 17 caçambas, que serão utilizadas na melhoria das estradas vicinais. Os equipamentos vão beneficiar cerca de 20 mil famílias de agricultores e mais de 140 mil pessoas da zona rural. Os investimentos para a compra dos equipamentos chegam a quase 5 milhões de reais. E em Teresina, a presidenta Dilma Rousseff anunciou mais de 600 milhões de reais para obras de mobilidade urbana que vão melhorar o transporte público e desafogar o trânsito no Piauí. A presidenta Dilma também anunciou a pavimentação do trecho da BR-235, que vai de Bom Jesus à divisa com a Bahia. Serão mais de 600 milhões de reais para implantar a linha sudeste do veículo leve sobre trilho, o VLT, com 13,6 quilômetros, e para construir mais de 30 quilômetros de corredores de ônibus, além de três viadutos em Teresina. Os investimentos em mobilidade urbana, segundo a presidenta Dilma Rousseff, significam qualidade de vida e economia para a população. Duas coisas que acontecem quando você investe em trilho. Primeiro, você reduz o tempo de travessia. Segundo, você pode ter uma tarifa, uma passagem de ônibus mais em conta. Ainda foram entregues cinco motoniveladoras e 35 pás carregadeiras a 40 municípios com até 50 mil habitantes. As máquinas serão utilizadas para a abertura e manutenção de estradas, facilitando o escoamento da produção e a mobilidade no meio rural. Durante a cerimônia, a presidenta ainda assinou ordem de serviço para a instalação de 29 mil e 88 cisternas do programa Água para Todos no Piauí. Com um investimento de 150 milhões de reais, as cisternas devem beneficiar 29 mil famílias e suprir a demanda de água por até seis meses nos períodos de estiagem. A seca não deve ser combatida. Nós temos de olhar a melhor forma de conviver com ela. E essa melhor forma é simples. Quando ela vier pesada, ações emergenciais para dar suporte para a população. Quando ela vier pesada, sistemas de barragens, adutoras, canais que garantam água e garantam segurança hídrica para a população. E na coluna conversa com a presidenta de hoje, o tema foi a segurança nas regiões de fronteira. O aposentado do Rio de Janeiro, Ricardo Gonçalves de Oliveira, perguntou à presidenta Dilma como está o controle de fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil e se há alguma ação especial para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A presidenta Dilma explicou que proteger as fronteiras para aumentar a segurança dos brasileiros é e vai continuar sendo prioridade do governo federal. A presidenta citou o Plano Estratégico de Fronteiras, que foi responsável, por exemplo, pela apreensão recorde de mais de 250 toneladas de drogas e de mais de 80 milhões em bens no ano passado. Sobre a Copa e as Olimpíadas, a presidenta Dilma explicou a criação do sistema de comando e controle para a segurança de grandes eventos. A coluna conversa com a presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto. Para enviar perguntas para a presidenta Dilma, basta mandar um e-mail para regional.imprensa.gov.br. A Comissão Nacional da Verdade entregou hoje para o ministro da Defesa, Celso Amorim, um pedido para investigação de instalações das Forças Armadas usadas para a tortura durante o regime militar. A Comissão Nacional da Verdade pede que sejam investigadas sete instalações militares. De acordo com o relatório, no Rio de Janeiro, são quatro os locais que devem ser apurados. O destacamento de operações de informações do 1º Exército, a 1ª Companhia de Polícia do Exército da Vila Militar, a Base Naval da Ilha das Flores e a Base Aérea do Galeão. Instalações militares em três outros estados também são citadas no documento. Em São Paulo, a comissão quer que seja investigado o destacamento de operações de informações do 2º Exército. No Recife, o destacamento de operações de informações do 4º Exército. E em Belo Horizonte, o quartel do 12º Regimento de Infantaria do Exército. O coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari, destacou que está comprovado o uso dos sete locais citados no relatório para a tortura durante o regime militar. E que famílias de várias vítimas já foram indenizadas. Ele explica quais questões poderiam ser respondidas por meio das investigações administrativas. Nós queremos saber como é que instalações das Forças Armadas, que obviamente não se destinavam a ser centros de tortura, viraram centros de tortura. De que forma que isso ocorreu? Quais foram os funcionários que foram alocados para trabalhar nessas instalações? Quais foram os recursos, inclusive orçamentários, utilizados para financiar essa estrutura de violações aos direitos humanos? Estas são as perguntas que nós queremos ver respondidas pelas comissões de sindicâncias. O relatório que pede a abertura das sindicâncias foi entregue hoje pela Comissão Nacional da Verdade ao ministro da Defesa, Celso Amorim. A ideia é de que as Forças Armadas ajudem na resolução dos casos, não apenas com a entrega de documentos, mas na apuração direta das denúncias. O que nós queremos é que as Forças Armadas nos ajudem procedendo a uma investigação que envolve um volume de documentos muito grande, envolve um conjunto de informações e de controle, domínio, de procedimentos, que só as Forças Armadas têm condições de realizar essa investigação num curto espaço de tempo. Eu tenho plena expectativa de que haverá ampla colaboração das Forças Armadas, porque o que está sendo pedido pela Comissão Nacional da Verdade é extremamente razoável. De acordo com o Ministério da Defesa, o pedido para a abertura de investigação administrativa das sete instalações militares usadas para a tortura foi encaminhado para a área jurídica e a resposta deve sair nos próximos dias. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. 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 Obrigado.